Mamonas Assassinas estão aqui com a gente pra bater um papo. Tudo bom? Tudo lindo? Cadê eu? Oi. Bom, na verdade tudo começou há muito pouco tempo, né? Não, só são seis anos. Seis anos? Mas desde então já era Mamonas Assassinas? Não, deixa eu contar. Inclusive nós temos uma fita aqui na casa como Utopia. Tem que ter um clipe aí. Fala, não é? Eu não falo, é? Como não? Fala, explora do Mamonas. Eu não tenho vergonha no meu passado, tá bom? Não falo. Inclusive, Cuca, tudo começou... Ah. Cuca, então. Tudo começou há seis anos atrás. A gente tinha um repertório de músicas sérias. É. Não, não. A gente tentava, né? Mas... Tinha aquele repertório... Na verdade a gente sempre foi Mamonas Assassinas e nunca sumiu. Ou seja, a gente tinha uma banda, a gente gostava do que fazia, a gente podia tocar. Só que a gente olhava pra mídia da época e tava para o nome do sucesso, legenda urbana e a gente queria ser igual a ele. Porque o pensamento de fora, a gente entendia que a coisa era assim. Como eles estavam fazendo sucesso, pra gente fazer sucesso a gente tem que ser igual a ele. E nunca assumimos o nosso lado, né? E quando a gente resolveu assumir o que a gente era, ou seja, nada... Babaca, meu palhaço. A gente tinha um trabalho paralelo, engraçado. Mas era mais brincadeira. A gente fazia todos os trabalhos pra ele. O trabalho era todo paralelo. E a gente... Fala sério aí, rapaz. Não, é sério. A gente tinha esse trabalho mais de humor e tal, paralelo. Só que a gente... Não era o que vocês gravavam. A gente tocava no ensaio, a gente brincava. Você tem uma ideia? Esse trabalho eu tinha como hobby do Menudo. Ele tinha como hobby do Batman. Rick, Rick. Ele tinha como rei. Não, a gente fazia porque a gente se gostava, a gente se divertia. Mas já existia esse nome, Mamonas Assassinas? Não, era utopia. O Mamonas Assassinas surgiu de um ano pra cá. Quando a gente decidiu mesmo tocar isso... Assumir esse lado engraçado. Assumir esse lado super engraçado. Você é um pouquinho convencido, além de tudo. Mas tudo bem, eles têm todo o direito. Nós temos consciência que hoje a gente é o mais bonito, o mais engraçado e o mais modesto na praça. A gente tá de volta com o Top 20 Brasil e eu tô aqui tentando continuar com a parada porque realmente esses meninos não são fáceis. Tá aqui comigo, Mamonas Assassinas. E olha, por incrível que pareça, eles são realmente engraçados. Espontâneos, né? É, eles estão engraçados. Risos, risos. É de verdade, não é de mentira. Aqui eu vou fazer a época rir pra vocês verem como a risada dele é linda. Não, não é. Me peraí, me dei álbum dele. Mas te conta uma coisa, vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será o último? O que, acabou o humor, a 4 acabou? Vai pegar o humor no motor também. Não, 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 não. A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de mão no motor. Não, eu quero falar sério do álbum. Esse álbum foi mixado em Los Angeles, certo? Dentreprise. De caro, assim. Dentreprise. Foi. Foi uma sorte, assim. Logo o primeiro álbum, vocês já conseguem fazer um trabalho super legal. É, porque é aí que a gente vai catar um ponto que é o que pega pra gente. Embora, igual as pessoas dizem que a gente é mais uma banda engraçadinha, esse, aquilo, outro. E, na verdade, eles estão quase para o som. Mas o detalhe é que a gente dá muita importância pro som, porque, veja, a gente não ia sair daqui até os Estados Unidos pra gastar uma puta de uma grana pra fazer uma mixagem no estúdio The Enterprise, que é muito bom. Nossa, que tanto é que a gente não existe, a gente não existe nada. Mas tem alguém investindo isso, sim. Não, mas exatamente, uma multinacional jamais ia investir em dinheiro numa coisa que eles nem acreditavam, que eles nem acreditavam no som. Quer dizer, o nosso som é um som de qualidade, eu acho. Vocês acham? Minha mãe acha. A gente, tanto que a gente gravou no estúdio Bonadio aqui mesmo, em São Paulo, em Trenibert. E mixamos lá, porque... Nos Estados Unidos. E quem fez a mixagem foi o Jerry Mape, que fez o disco do Ozzy. E me diz uma coisa, quem foi o descobridor do Mamonas dessas cenas? O cara que ele falou, eles são bons. Rick Bonadio. Rick Bonadio, nosso produtor. Maravilha. Nosso produtor empresário, pai do Filho dele. Nosso reprodutor. Quanto... Quantas álbuns, quantas cópias já vendeu mesmo? 250 mil cópias. Ah, vai, fala sério, tudo é isso? É. Ah, o que que é? Não, não, é porque a semana passada era cento e poucos, vendeu cem mil cópias. Mas ontem era 250, hoje é 280, uma coisa assim. Família grande, tá vendendo. Maravilha. É, a gente ganhou disso. E se não tá rolando nenhum problema sério, assim, com as vítimas? Tá, sim. Não. Assim, não tem nenhum português, nenhum não sei o que sabe. Não, não, não. Ele tá muito bravo, processando vocês, nada disso. As pessoas estão entendendo a mensagem da música. Ó, tanto é verdade isso que a gente foi convidado, quer dizer, tá ainda, ainda, bem no começo da negociação, mas a gente vai pra Portugal, fazer um show em Portugal, claro que... Vocês vão abrir pro Roberto Leal. Nós vamos fechar, Roberto Leal, e sair correndo de lá. Com um monte de Manoel atrás. Pega esses meninos, pega os meninos. É. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. A gente só quer dar diversão pro povo. Todo mundo tem motivo pra falar. Eu sei, mas tem gente que fica meio... Você tem aquele mal-humorado que não entende, né? Mas as pessoas são falso-moralistas, o brasileiro tem... Geralmente são aqueles que não conhecem o trabalho a fundo que são os que metem o pau. Porque é lá no fundo, mas não é no fundo, bem na rapinha mesmo. Mas não tá rolando nenhum problema sério. Não, graças a Deus não. Fora os processos, não. É difícil falar sério. Não, graças a Deus as pessoas estão entendendo a mensagem da banda que... Ou seja, nenhuma mensagem. Acho que sim, né? Sabe por quê? Mamonas Assassinas está na primeiríssima posição do nosso Top 20 Brasil. Só eu liguei daí. É o momento aí mesmo. Valeu, mamãe. Valeu, mãe. A gente acabou de ver Mamonas Assassinas chegando na primeiríssima posição do nosso Top 20 Brasil. Porque você gosta e foi você que colocou. E a mãe, né? E o pai. Também. Com certeza os papais gostam bastante. Obrigado, pessoal. Depois a gente vai lá e paga você, como a gente tinha combinado. Não, não é isso? Pera só um pouquinho. Quando terá o clipe novinho na nossa programação e aqui na Pará? A gente começa a filmar agora dia 2, dia 3, 4. Ele vai comentar essas três dias. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Até o final de outubro. Acho que já tá rolando. O clipe vai ser muito legal. A música é Pelados em Santos. A música é muito linda. É a música que ela vem de dentro. Essa música, nossa, ela vem de dentro. É como um peito, sabe? Ela vem fluindo. E sai uma coisa assim, espontânea. E o público adora. Vocês sempre foram piadistas, assim, desde criança? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. A gente teve que aprender a falar primeiro. Desde que eu era em contato. É, eu acredito. Isso é eu, aquele cara que eu falei pra você que esqueceu a agenda. É. Não. Na verdade, a gente... A gente sempre foi àqueles na escola que a professora pergunta... Perdeu 300 dólares. A gente sempre foi àqueles que a professora perguntava... Eu me mergulhei dentro de uma melancia. Eu me mergulhei mesmo. Não é engraçado, é bobão. É, bobão, é. É desde criança, assim. É. Não é de proposta, é natural mesmo. É, é bom mesmo. Beleza. Vamos falar um pouquinho de show. Porque eu sei que vocês estão fazendo shows atrás de shows. É. Graças a Deus a gente está fazendo bastante show. Só esse mês a gente fez dois. É nada. É show de quarta a domingo. Eu estou fazendo bastante show. Tem bastante show. É que a gente é bem burrinho, assim. A gente não consegue decorar a agenda pra falar. Mas o telefone pra show é 20366878. Então, liga lá. 209, de novo. 011. Você engoliu aí as últimas... Pá! 20... 011, microfone grandão. 2036687. Quem quiser saber sobre show, pode ligar lá. É, porque eu... É isso aí. Tem uma agenda imensa, eles não lembram, não tem problema. Sabe o que você pode fazer também? Manda pra gente. Miconotizou, hein? Isso. Aqui no Top 20, a gente sempre faz agenda no final de semana. Então, você liga pra gente e a gente coloca... Legal. Todo final de semana, agendinha de shows do Mamon. Legal. Obrigado. Legal. É? Então, telefone, faça as datas de agenda. Vocês, em casa, não esqueçam de telefonar aqui pro show. Tudo sexta, foi. É, vai fazendo a parada. Então, a gente fica por aqui e você continua fazendo o disco. Eu tô indo embora, porque vocês ficam com o Mamonas das Tassinas em Ropalhinha. Valeu, meninos. Se tiverem gostado. Ei, 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 ei. Toma mais uma. Quero chupar, mas eu não sei. Tanto, quanto, masculor. Ai, com um M maiúsculo. Vejam só os meus músculos. Que com amor eu cutivei. Minha pistola de plástico. Quero chupar. Em formato cilindro. Quero chupar. Sempre me chama um decimundo. Quero chupar. Mais uma ponta. Eu não sei. Quero chupar. O meu bumbum era flácido.